E aí meus queridos, tudo bem com você? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Jurassic World Evolution. Essa aqui é a série mais difícil que eu já gravei aqui no canal e mais complexa também. Então muito obrigado a todo mundo que está assistindo desde o começo, se você chegou agora e está perdido, vai ter um link no topo da descrição com a playlist. Clica aí e assiste todos os episódios, vale muito a pena, foi uma série muito irada e para vocês que já estão da casa estão ligados, eu vou ter novamente que pedir o seu apoio, é muito importante. O YouTube não vai divulgar, não vai soltar esse vídeo do jeito que ele tem que ser solto, não vai divulgar, então eu conto muito com a sua interação. A sua interação é só clicar no like, é só deixar um comentário, isso me ajuda demais porque o YouTube entende como engajamento, e engajamento é bom, então eu fico, ó caralho, aquele vídeo é engajado, esse Patife aí, esse Patife é top mesmo. Então, conto com o seu like aí, seu comentário, tá bom? A gente vai continuar hoje, estamos na penúltima ilha, então creio que esse deve ser o penúltimo vídeo de Jurassic World, sim, então você chegou até aqui. Meus parabéns e muito obrigado, eu também mereço uma salva de mão aqui, ó, parabéns pra mim. E olha, foda, bom, muito bom o jogo, mas muito difícil, eu vou mostrar pra vocês agora a situação em que estamos. Certo, bom, vamos começar aqui retirando alguns cadáver mortos que temos, tem um... O bonitinho é um ceratossauro, ah, morreu de velhice. Que merda, e aí tiramos esse aqui também, tem mais um morto que eu creio que é na... Mano, então, temos que começar com uma parada. Olha essa criatura aqui, tá vendo esse tiranossauro que está aqui com 184 de ataque? É o dinossauro mais caro que eu consegui fazer no jogo. Olha quanto custa o meu tiranossauro Rex. 7.2 milhões, é sério. Isso aqui foi um estudo de genoma muito foda, que eu fiz e muito complexo. Ele tem uma viabilidade de sair de menos 10%, olha a viabilidade total dele aqui. Mas eu tunei, eu fiz isso aqui tudo só pra soltar esse tiranossauro de 7 milhões. Quando eu soltar ele, ele provavelmente vai brigar com outro tiranossauro que eu tenho aqui. Ah, o Bracinhos morreu! Caralho, demorou tanto pra fazer isso que o Bracinhos morreu. Então a equipe de transporte vai tirar... Ah, deu os bracinhos. Caralho, já estão vindo aqui tirar o Bracinhos. Putz, que dó! Mas enfim, mano, então a gente vai começar este vídeo sim, pra você deixar o seu like, o seu comentário, soltando o tiranossauro mais caro do Jurassic World. Eu não vi, eu não vi nenhum outro canal fazendo isso. Então... 7 milhões. Um deles falhou, tá? Só pra constar. Então é um tiranossauro de 14 milhões de dólares. 7 milhões, bicho. 7 milhões de dinossauros. Ele é o... O top dos dinossauros. E a gente já começou a encaminhar a missão testes de campo. Em avaliação, ele vale 536... Que isso? Você não tá quebrando cerca, né, amigão? Ok, tem cerca quebrada por aí. Deixa eu já mandar meu helicóptero da UCA trabalhar. E... Algum veículo pra consertar isso aqui rapidamente. Mas fugirão. Eu tenho... Pô, é pior que eu acabei de olhar o conforto deles. Tá, tudo bem, mano. Eu nem consegui curtir o meu tiranossauro. Cadê o bichinho? Tá por aqui, ó. Olha este monstro, meu amigo. Eu posso soltar qualquer dinossauro aqui que ele tritura, mas tudo bem. Então, vamos lá fazer esses consertos aqui. Eu só tenho um dinossauro fugitivo. Esse imbecil desse coritossauro aqui. Provavelmente porque algum colega dele morreu e eu não prestei atenção. E aí eles ficam com... Eles ficam carentes, né? Quando a gente dá uma olhadinha no mapa, a gente tem aqui um Torossauro, tem um Huayang. No Distrito Romino, todo mundo tranquilo. Aqui na sala dos Velociraptors também todo mundo tranqs. É só esse imbecil desse coritossauro mesmo que tá causando aí. E eu não mandei incubar outro coritossauro. Deixa eu soltar esse Triceratops e soltar um coritossauro também. Preparado em seu seco. Cadê? Coritossauro, incuba e vamos soltar esse... Esse dinossaurinho meia boca. Beleza. Então, estamos com os três objetivos já liberados. Certo? Eu dei uma olhadinha nas missões quais que temos. A gente tá com a missão de segurança agora. Então, o Triceratopsauro a gente já fez. Eu vou fazer agora o Ceratossauro e o Metriacantossauro. O único problema desses dois aqui é que além de modificação, eles precisam estar em pincelas separadas. Porque senão, vocês sabem que dão dor de cabeça. A missão de ciência, eu tenho que incubar e liberar com 85% do genoma o Metriacantossauro, que já tá ok. O Drenonic, que já tá ok. Porém, o Chasmossauro e o Galimimo não estão com 85% do genoma. Então, o que eu estou fazendo? Enquanto a gente vai fazendo essas missões... O Chasmossauro vai pra 70 e pouquinho. Dane-se o Coritossauro, dane-se o Velociraptor e o Galimimo tá longe dos 85. Então, assim, enquanto a gente faz umas missões, a gente tem que mandar o Galimimo, ele buscar por Galimimo aqui. E o Chasmossauro tá aqui, é o melhor lugar pra pegar ele. Ok? A gente tá com alguns alimentadores vazios, então vamos mandar uma equipe da guarda cuidar desses 4 alimentadores. Eu mandei por último, não é errado, mas ok. E já vamos também abastecer esse aqui, porque... Olha esse bichinho, moleque. Ele acabou de comer uma cabra como se não fosse... 7 milhões esse monstrengo aqui, tá? De novo, vale falar de novo do valor dessa criatura aí. Beleza, então. A gente precisa soltar um Ceratossauro com a modificação Instinto Agressivo. Então a gente vai vir aqui, nesta cerca, incubar o Ceratossauro Instinto Agressivo. Eu preciso colocar ele, não vai dar muito... Não, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu já fiz cagada já, porque eu precisava ter modificado o Genoma e colocar Instinto Agressivo nele. Resposta... Eu acho que Instinto Agressivo é esse aqui. Ué, mas já tá Instinto Agressivo. Então é só soltar ele, ok. Então beleza, eu nem vou precisar fazer nada. É só soltar esse Ceratossauro. Ah, deixa eu soltar o Coritossauro por aqui. E o último que falta é o Metriacantossauro com a maior densidade óssea. Metriacantossauro. Eu sei que é o Metriacantossauro. É esse aqui. Com qual modificação que eu preciso colocar nele? A maior densidade óssea. O problema é que eu acho que ele vai tratar com o Ceratossauro. Beleza, o Ceratossauro é esse que falhou, né? Por que o Ceratossauro falhou? Hum, é porque tá baixa as opções dele. Vamos aumentar aqui a porcentagem. Eu precisava fazer... Opa, não. Ceratossauro, modificar genoma. Resposta imunológica eu posso tirar. Isso vai aumentar bastante a viabilidade dele, não vai? Vai, tira isso aqui. Instinto Agressivo eu preciso deixar. Reparo Intensivo eu posso tirar também. E ataque eu posso... A rigidez dos dentes eu posso tirar também. Isso aumenta bastante a viabilidade dele. A chance de dar errado é menor. E por último... Então, é só que aí eu tenho um problema muito sério. Porque o Metriacantossauro vai brigar com o Ceratossauro. Eu tenho total certeza disso. Eu não tenho outra jaula. É isso que o jogo queria dificultar mesmo, né? Bom, a gente vai ter que arriscar soltar ele aqui. É... Ah, eu não lembro de novo qual que é a modificação que eu preciso fazer. Modificação maior densidade óssea. Maior densidade óssea. Vamos lá. Rigidez... Maior densidade óssea. Essa aqui. E já pode, então, incubar o bichinho pra cá. E qualquer coisa você vê que ele é muito agressivo. Não vamos nos ater a meros detalhes. No geral, este é um excelente contrato. Ah, aceita aí. Vai dar nisso. Beleza. Então, estão sendo feitos os bichinhos. Velocidade, velocidade e taxa de sucesso aqui. Aqui eu tô com taxa de sucesso, velocidade e capacidade. Beleza. É só questão de esperar mesmo os três saírem. Espero que a missão seja tão simples quanto parece, né? Desenvolver três dinossauros absurdos. É o que tá me parecendo ser a parada aqui. Bom, enquanto isso chegaram novos fósseis. Então, a gente precisa vender isso aqui. Dane seu parasauro fórum. Edmontossauro também caguei. Edmontossauro caguei. Beleza. Deu tudo errado nas minhas expedições. Mas vamos lá. Ainda vou atrás do Chasmossauro e do Galimimo. Esses dois aí são os que vão concluir a missão de ciências. É a missão mais chata que eu tenho aqui. É essa de ciências. A de... A outrinha de entretenimento, eu acho que eu já vou concluir imediatamente. Porque a primeira parte dela é ter mil visitantes. Eu sei que eu tô com a faixa de mil e quinhentos, mil e seiscentos. Agora vai ter aumentado até ainda mais por causa do... Do Tiranossauro Rex. Inclusive, penalidade por mal-estar. A gente tem alguns... Algum arrombado com mal-estar. Vamos dar uma olhada. Não é você. Não é nenhum de vocês. Vocês estão tranquilos. Hum... É o Coritossauro, mas ele tá subindo. É isso? Não. O Coritossauro precisa de mais um Coritossauro, né? É um bichinho realmente carente de mais. Ah, o outro eu deixei desmaiado. Hum... Não, então pera. É, o outro eu deixei desmaiado aqui. Eu nem preciso fazer isso, não. Beleza. Pode jogar pra cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer o upgrade no muro. Eu tenho cercas de asso pesado eletrificadas agora. Maneiro. Mas acho que aqui eu consigo manter eles sem irritações externas. Mano, a cerca elétrica pesada é maneira, né? Beleza. Então tudo aqui tá... Fechado e protegido. Eu acho que eles não vão conseguir achar as brechas, se nem eu de longe tô vendo. Não vai ser os dinossauros que vão ver, certo? Vamos esperar, então, continuar esses bichinhos incubando. Enquanto isso, o nosso mapa de expedições tá aqui, um minuto e um minuto. Cara, o maior problema que eu tenho, então, é o Chasmossauro e o Galimimo. Só pra vocês verem como eles estão, o Chasmossauro, ele é tipo um Triceratops aqui. 74%, eu preciso de 85%, né? E o Galimimo, que é o maior problema, como vocês viram, é 60% ainda. Então, é realmente... Meu Deus, sério? Mais Edmontossauro, Velocirar... De novo, não deu certo de novo. E o Chasmossauro tem aqui também. Eu vou mandar pra cá e pra cá. Ver se eu consigo acelerar isso. Depois eu vejo do Galimimo. O Metriacantossauro vai ser o último que eu vou soltar. Eu vou começar soltando o... Nossa, concreto e eletrificada. Que foda. Sua reputação na divisão de segurança rendeu um prêmio. Por que o conforto dele tá baixo? A pente não tá crescendo, né? Nessa previsão meteorológica, aguarda a chegada. População social, floresta, campo... A água vai melhorar. E aqui eu vou soltar, então... Metriacantossauro e talvez eu já conclua a missão. Esse aqui eu acho que vai causar. Estou um pouco preocupado. Tem que colocar, inclusive, comida pra ele, né? Colocar um cercadinho com... Ah, tempestade agora não! Usei a equipe de transporte para emprestar os dinossauros. Beleza, então já vamos deitar esse aí. Aqui é o Ceratossauro. Ah, mano, eu vou emprestar o meu dinossauro de 7 milhões, velho. Esse jogo não faz o menor sentido. O menor sentido, mas tudo bem. Vamos incubar mais um nesse meio tempo, né? Eu tenho dinheiro? Tenho. Caguei, então. Vamos arriscar. Pode aqui, mano. Mesmo com todo o meu investimento e meu cuidado, ainda a chance é 50% apenas, né? Mas tudo bem, vamos embora. Já tem dinossauro morto pelo rolê. Obviamente que foi ele... Estrutura danificada já. Ai, 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 ai. Vai dar merda, mano. Sei que vai dar merda. Eu vou adicionar a mesma tarefa. Beleza, ali já tem um pessoal cuidando. Beleza. Passou a tempestade? Acho que passou, foi tranquilo, beleza. Pode fechar, gente. Tempestade foi um alarme falso. Tá tranqs. Tá aqui, ó. Metriacantossauro desmaiado. Emprestar. Você está prestes a mandar embora o metri... Ok. Pode mandar ele. Ué, não é esse o da missão? Me perdi. Pera aí. É ele sim, porra. O jogo me trollou. Emprestar. E vamos emprestar por último. Ai, mas eu ainda nem veio aqui apagar ele, né? Beleza. Será que é só isso a missão? Tomara. Ai, mano, pera aí. Eu ainda tenho que ver lá se... A expedição já voltou? Voltou, cacete. Chasmossauro. Vamos torcer. 74%. E... Pá, que sei lá. Ai, que saco. Essa aqui é a missão mais difícil, mano. Porque, tipo, não depende de mim, tá ligado? É meio loteria, você tem que ficar mandando os caras correr atrás da porra do galimimo. E do... Do chasmossauro, né? E isso que é foda. Mas tudo bem. A gente vai continuar. É porque eu acho que talvez na divisão, quando você ficasse rotacionando os parques, a coisa faria bem mais sentido, sabe? Mas tudo bem. Não custa dar uma olhadinha de novo no mapa, ver como é que tá o conforto da galera. Eu acho que tem um negócio aqui, que é a visualização de dinossauros. Não tem, não. Não tem. Não. Ali é só realmente administrativo. A gente tem que ficar de olho. Tá todo mundo aqui confortável. Hum... Aqui também todo mundo suave. E o grandão aqui... Opa! Transporte. Empréstimo. Beleza. Emprestamos os três. Por mais assustador que seja emprestar um dinossauro de 7 milhões de dólares, né? Falando nisso, tá aqui saindo. Demora bastante, porque eu tive que colocar três taxas de sucesso pra esse bicho sair. É o dinossauro mais caro. Eu não vi... Eu juro pra vocês que eu não vi ninguém na internet fazendo isso. Depois eu vou até dar uma olhada no Reddit. Foi uma coisa que eu não olhei. Eu não vi ninguém fazendo um dinossauro de 7 milhões. É insano. É realmente insano. Mas você vê, eu tô com muito dinheiro. E 7 milhões dá um impacto significativo no meu orçamento. Bom, vamos fazer esses empréstimos e esperar agora. Poxa, o maior problema, na verdade, ainda é o... Mano, será que 7 milhões? Esse dinossauro tem certeza que ele veste o Supremo, hein, mané? Ah, tudo faz sentido. Quanto custa o seu dinossauro? 7 milhões. 7 milhões de 7 milhões de doll. É, moleque, tudo faz sentido agora, meu irmão. Então... Então... É, aí é engraçado, né? Porque eu não tenho espaço pra construir mais um cercado. É... É surreal. É surreal o negócio desse. Já tem bicho doente. Vão devolver os dinossauros doente. A gente empresta o dinossauro inteiro. É, que nem emprestar um... Um livro, né? Você empresta o livro novinho, bonitinho, a pessoa te devolve como? Dobraduras. Risco. Ó, o galimimbo. Boa, garoto. Vamos mandar de novo, vai. Chasmosauro. Galimimbo. Aqui. Beleza. Tá, e agora eu tenho. Eu tô recebendo 3 dinossauros doentes. Não faço ideia de onde eu vou colocar eles. Até porque eu não tenho espaço pra colocar eles em lugar nenhum. E agora, mano? Não sei o que fazer, não. Aqui tá minhas usinas. Ahn... Aqui não é um espaço. Eu vou ter que improvisar, mano. Tá chegando e eu vou ter que improvisar. Essa é a verdade. Cara, o... O único canto que me parece ser viável é por aqui, velho. Só se eu... Será que eu consigo mudar a posição do centro de fósseis? Vamos tentar. Não, é operações. Volta. Vai pra operações. Centro de fós... Ah, meu Deus do céu. Tá, centro de fósseis é só um que eu consigo colocar mesmo. Eu vou ter que mudar de lugar. É o jeito. Talvez eu não devesse ter feito isso assim, mas ok. Centro de fósseis. A gente vai tentar colocar ele em qualquer outro lugar. Que já vai ser bem difícil. Mas tudo bem. Ahn... Ah, meu Deus. Talvez tenha sido uma solução ruim. Cabe mais nada no parque, velho. É muito pequeno. O maior desafio oficialmente é a gestão de espaço. E eu não posso ficar sem o centro de fósseis. Então me resta o quê? Ah, mano. Só relocar ele já vai dar bom já. Tá suave aqui, ó. Eu não posso ir pra fósseis porque eu estou sem a instalação. Esta oportunidade é excelente e pode ajudar bastante a divisão de entretenimento. Considere aceitar o contrato. Tá. Cara, o que dá pra fazer? Tem que mandar um portão aqui. Ó aqui. É, mano. O jogo me enroscou agora aqui. Os caras vão devolver os dinossauros tudo cagados. Nossa, olha a minha avaliação. Caiu muito, velho. Colocar alimentador ali de carnívoros, né? Porque eu tô ligado que são carnívoros que estão vindo, pelo jeito. Mano, é o retorno dos meus dinossauros. Então, realmente, eu mandei o dinossauro inteiro e ele tá devolvendo os meus dinossauros cagados. Ai, que jogo troll. Ah, um deles eu vou conseguir colocar aqui. Ah, mano. Mas, é, beleza. O tiranossauro eu consigo colocar ele na cela dele. Um deles eu vou colocar aqui e vou curar. Beleza. Não, tranquilo. Eu pensei que ia ser mais complicado. É mesmo. Eles têm a cela deles, né, mano? Tipo, eu só não vou colocar o outro aqui com o Velociraptor. Até posso colocar, né, velho? Bom, vamos ver qual deles vai voltar. Vem desse, extrai o DNA desse, extrai desse, vem desse, vem desse. Mano, não veio um dos dinossauros que eu preciso. Eu falei, velho. A maior dificuldade dessa missão é que ela não depende de mim, né? Tem algum mortinho. Deve ser por aqui. Quem que é? É o... É o Triceratops? Tá. Tá mandando o primeiro dos dinossauros. Ah, eu vou mandar... Vou mandar... Anotada a ordem de retirada de espécie. Água, comida e cure. Tá. Eu não sei quem que tá... Quem que tá voltando. O tiranossauro, pelo jeito. Indo retirar o espécie. Eu vou, eu mesmo, curar ele. Eu vou, eu mesmo, curar ele. . Espécie-me em um grau. Terminamos por aqui. O que é isso? Esse aqui pode voltar pra cela dele O conforto dele baixou bastante, mas deu, beleza Eu fui rápido pra cacete Mais fósseis chegaram, velocidade rápido Velociraptor, já vai acabar os fósseis Velociraptor ele já vai bater 100% Mano, é o único lugar que dá o galimimo É esse pico, velho Acho que o Asmossauro ainda posso Dividir Satisfaz as necessidades do dinossauro que está de volta Acho que eu vou ter que fazer um dinossauro de cada vez, mano Foda, né, velho? Mas pelo menos o meu tiranossauro de 7 milhões está vivo, né? E eu acho que eu deixei outro incubo Nossa, eu estou continuando só de 7 milhões incubado, velho Você está maluco? Isso é muito insano Eu acho que é esse aqui A hora que ele pousar ali As necessidades dele de água e tudo Vão estar atendidas Olha, já tem a girosfera, mano Que da hora Já vai mandar uma dessa aqui, já Não tem espaço para nada nesse parque Nojento Mentira Esse parque aqui é o mais gostoso O fato dele ser pequenininho ajuda muito, tá ligado? Mas é que a dificuldade também está nisso, né? Eu acho que quando eu satisfazer tudo dele Já vai vir o próximo, sabia? Comer de água, vai Tem uma cabrinha correndo por ali Tem tudo aí que você precisa, hein, mano? Supremissauro Beleza Está comendo Tem água ali no canto Beleza, Galimimo Boa notícia Paquice Corito, dane-se Beleza, de novo Chasmossauro Galimimo Vamos torcer Só falta ele beber a aguinha que ele está suave Vamos beber Já foi beber a aguinha já Tem um baita de um bebedouro gigante Ele foi no pequenininho Ok, é o mais perto Faz o que você quiser, meu filho Acho que o negócio é esse, mano Eu posso mandar os bichos direto na cela Eu já mando Eu já piloto o carro Antes do bicho encostar no chão Eu já administrei a cura E já era Pode mandar mais um Esse aqui é o Ceratossauro O Ceratossauro A gente pode mandar ele nessa cela daqui Que é a cela dele mesmo Recebida a ordem de retirada de espécime E já vamos pilotar o nosso carrinho E lá vai Olha ele vindo Sai da frente, satanás Aqui, né Ó, acertar no ar, hein Se liga, se liga, se liga, se liga Como assim, saudável, mano Ele tá doente, que eu tô ligado Ah, não Ele só quer comer, beber água Ele tá doente, não Ah, vim seco, hein, mano Não, ele só quer beber aguinha Tá suave Pode vender isso aqui Extrair esse DNA Extrair o Chasmosauro Ah, o Chasmosauro já vai dar Vai faltar só o Galimimo Boa notícia Peraí que lotou O Chasmosauro não Galimimo, boa clã Pode mandar outra pra cá Galimimo e já vou Só pra ver as duas, não dá outra pro Chasmosauro também Bom, ele já vai comer e beber água Ah, meu problema agora vai ficar pra esse último, né, velho Mas, olha, o que eu posso fazer, na real Não é o melhor cercado de todos Mas eu acho que dá pra atender a necessidade desse aí Será que rola? Vou tentar, mano Mandar ele pra cá É um cercadinho, merda Mas, mano, é só pra eu criar esse bicho da missão, tá ligado? Depois eu vendo ele, sei lá, eu me livro Cadê o outro? Tem que beber água, meu irmão Caraca Esse bicho, mano, o que que fizeram com meus dinossauros, velho? Em 10 minutos, maluco, acabaram com os dinossauros, velho Ô, se você é um cara que pega os negócios emprestados do seu amiguinho Devolva inteiro, tá bom? Porra Olha o estado, velho Vai levar uma água, vai, meu filho Pra eles não devolverem o último Assim, a parte boa é que nesse meio tempo também Todo o tempo dessa missão A gente já agilizou a missão do Galimimo, velho Como eu falei, a mais difícil das missões é essa do Galimimo Mas, tudo bem Dá pra resolver rapidamente também Pegando o genoma do Galimimo Batendo os 85% Eu acho que a missão de entretenimento vai ser realmente bem fácil Eu tô confiando que ela vai ser a mais tranquila de todas Ah, instalação 5 estrelas Beleza, tá chegando o próximo Metriacandossauro Vai vir pra cá Beleza, ele tá doente Mas eu acho que ele não é o único Ele é o único, ele é o único É ele mesmo Vambora Vamos ver se o conforto dele vai ser segurado aqui Caralho, essa rampinha aqui é chata, hein, mano No ar Se liga Beleza Só ver o conforto dele Não, não tem campo suficiente Tem um pouquinho mais de floresta do que o necessário Então dá pra remover essas florestinhas aqui, ó Ih, mas faltou floresta, hein, mano Acho que é pequeno pra ele, velho Ai, que saco Ai, que saco É, ele oficialmente não tá confortável Falta comida, água Puta Puta, falta campo e floresta, velho Meio Como que eu vou dar campo e floresta? Cadê o mapa? Floresta tá bom Falta campo, velho Será que eu consigo ampliar mais essa bagaça aqui? Ah, mano, é muito rapidinho, meu irmão Tá com as horas contadas Não é possível que eu vou ter tanto trampo Por causa desse bicho Olha o improviso Olha a gambiarra, velho Ah, mas, mano, não é possível, velho Vamos fazer assim, ó Nos mínimos detalhinhos, vai Aqui Nem precisou Beleza Vocês estão orgulhosos de mim, não estão? Eu tô orgulhosos de mim Se ele ficar bem aí, eu vou deixar ele aí Ah, não dá, velho É, mano, você vai ter que ser vendido Porque você não tá conseguindo se adaptar Sem problema Ao nosso ambiente Mas tudo bem Então vambora Vamos pra próxima missão Como eu falei, tá tranquilíssimo fazer a missão de entretenimento Primeiro ele consiga pelo menos mil visitantes Nosso objetivo é modernizar o parque Deixá-lo mais emocionante Dá um tchan No nosso caso, um tchananossauro Olha, ele quer um tirano Tchananossauro Eu já tenho um tchananossauro suficiente ali, amigão Será que eu vou ter que incubar um novo? Pelo que sei A familiaridade excessiva traz o TED Por isso, vamos agitar as coisas Precisamos de mais gente comprando ingressos O que for preciso pra conseguir isso Vamos fazer Mudar pra melhor Sabe como é? Será que ele vai me fazer incubar outro tiranossauro? É isso que eu não queria Tô com preguiça Estou vendo coisas Ou o Isaac está aceitando o caos Essa... Essa é nova Todo espetáculo precisa de um astro E o nosso é um verdadeiro rei Lembra que eu mencionei um tiranossauro? Vamos incluir um no nosso show Vamos ter uma nova sensação Com certeza Ah, e não se esqueça De criar assentos para os nossos visitantes É claro Um tiranossauro sempre vai chamar atenção Mas eu nem preciso te lembrar Do quanto eles são perigosos O mundo nunca viu um predador alfa como esse Tá Não sei se você está tentando roubar meu trabalho Ou algo do tipo Mas com esses seus números Você mereceria Vamos mexer na... Vamos mexer no dianoma dele Eu vou simplificar Para ele ficar mais barato E... E, mano, pelo menos ele... Eu vou tranquilizar ele, velho Nossa, eu vou simplificar bastante Não faz o menor sentido Apagar tudo isso num... Num bicho que provavelmente vai morrer Beleza A viabilidade dele foi para 75% A avaliação dele ainda vai ser altíssima Porque eu tenho bastante do dianoma dele Manda brasa, filho Vai tirar um destaque E colocar a velocidade de incubação mesmo Vai incubar ele mais rápido Nosso objetivo é concluir esse aqui Quando ele tiver para concluir Eu posso desmaiar esse aqui Temporalmente Ele está com tudo que ele precisa Nossa senhora Dá até medo, né, velho O que ele olha para a gente É que eu acho que Quanto que ele tem de social Ele não vai aceitar outro Ele é um predador alfa, né Ele não vai de jeito nenhum Oxi Ah, nem a pau, mano Ah, mas de novo O Zerbivro dando dor de cabeça Velho É um Triceratops, mano Acho que eu não soltei outro Triceratops Não, eu não mandei incubar Ah, mano Estou pensando até em vender esse aqui Na moral Qual que foi o problema dele? Social Ele precisa de mais um Triceratops Que bicho fresco Beleza Dá para deixar aqui de boa Ai, mano Eu preciso ir lá ver se o Galimimo Está pronto, né Não pode esquecer Xasmosauro agora oficialmente Está pronto Cadê o Galimimo? Olha, bem que eu mandei Aquele Xasmosauro extra, hein, velho Aquela expedição extra Ela me deu o fóssil que eu precisava Caraca Quase rodei Beleza Como é que estamos aqui? É que eu preciso incubar e liberar Só por isso que eu não liberei Esse outro aqui, entendeu? Quanto aqui está? 31% Quando tiver uns 75%, 80% Eu desmaio o outro Torcer para ele não comer o outro Mas na pior disposta também Eu tenho um pronto ali Que eu preciso soltar Pior que já vai envelhecer Aquele gênero Deixa eu ver Ah, eu já mandei a galera lá Já, né Mandei as duas equipes de busca Beleza Deixa eu liberar esse aqui Por enquanto Aí eu posso voltar Esse amigão pra cá Os herbívoros São os que me dão mais trabalho Nesse parque, mano O que os carnívoros Estão tranquilões Os herbívoros Bom, também porque eu trato Os carnívoros Com muito cuidado, né Sela exclusiva Sela Ficou estranho falar Sela É... Cercado exclusivo Alimentação abundante Eu prefiro não arriscar, né Quando o assunto é Dinossauros que podem destruir uma cidade Com duas mordidas Abastecer os alimentadores A energia tá Garantidíssima 50% Ainda dá pra dar uma segurada E esperar pra ver o que vai acontecer Agora eu quero ver o que vai acontecer Depois que eu soltar esse tiranossauro Se eu ver que vai dar treta Aí eu Eu transporto esse aqui Pra aquele cercadinho ali Temporariamente Inclusive era uma boa, né Mano Vamos já fazer isso Vamos apagar esse amigão aqui Galimimo Não vem o galimimo, mano Percadinho somente é só aqui, né Ai, que saco, viu, mano Esse bichinho aqui tá atrapalhando O rolê todo, mano Oxi Giganotossauro Que legal Vai pra lá Vamos ver que bicho é esse É no Brasil? Não, é onde? É Argentina aqui, né Candeleiros Sei lá onde é que é isso aí Biografia não é meu forte, clã Apaguei esse aqui já? Apaguei Quanto? 70 Quando tiver 85 Eu transporto ele pra cá Porque eu sei que ele não vai ficar satisfeito Então eu vou ter que transportar Apagar Esperar esse aqui fazer alguma coisa Vender e trazer o de 7 milhões de novo O que que tá precisando de dinheiro? Não é razoável, né, mano? Tá apagadão Olha que bonitinho Nem parece que vale 7 milhões de dólares, né? Quer saber, mano? Já transporta esse bicho pra lá E já vamos apagar ele Dois palitos também Ali é a minha Meu cercado temporário Foi nisso que eu tirei o outro de lá Ah, não tirei o outro ainda não Pelo amor de Deus Concluímos mais um Genoma Desde o Montossauro Tá em 100% agora E a equipe da Mongólia Ah, é a Argentina mesmo E a equipe da Mongólia Está voltando com o Galimimo Vai vender aquele ali Vai transportar esse aqui E vai nascer esse aqui Que tá beirando ali já o 100% Eu acho que com as modificações Que eu fiz é 100% de 75% mais 60% Tá tranquilaço Cento e poucos por cento de chance de sair Não tenho nem que me preocupar com Esse aqui tá vendendo? Tá Esse aqui tá vendendo Opa, fósseis Galimimo, 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 Galimimo Beleza, um Galimimo Tá quase Que bonitinho o Giganotossauro Gostei Não, porra, extrai Dá pra vender esse aqui Vamos lá de novo Galimimo, por favor Pode liberar Vamos ver o que vai acontecer agora Tem que esperar ele sair Pra ver se a avaliação dele foi 300 Oxi Ah, não De novo Ah, não pode ser o Triceratops, né Ué Gente, tem dois Triceratops O outro tá tranquilo O que você tá causando, filho? É importante darmos aos nossos visitantes O espetáculo que eles vieram ver O temido encontro com o Tiranossauro O grito da multidão O rugido do nosso astro Pense nas possibilidades Positivo Consertei a cerca logo Tô quase pensando em vender esse Ah, mano Não é um Triceratops, não É um Torossauro Que tá dando dor de cabeça É por isso Dei mole Ah, velho É ele que tá causando Putz, mas eu não vou fazer outro, não Vou vender esse aí mesmo Caguei Apaga ele E vou mandar ele embora Dando muita dor de cabeça É o Rebeldinho, né Tiranossauro Rebeldinho Eu não tenho saco Falando em Rebeldinho Como é que tá você? Tá tranquilo ainda, amigo? É o conforto dele Tá descendo, pessoal É um Tiranossauro, né Não vamos deixar, né O C Não vamos, né Não vamos deixar o bichinho nervoso Por favor Por favorzinho Beleza Isso que não podia ter acontecido Pessoal Tem mais um Ah, beleza Aí o jogo dá Aquela trollada Dá aquela trollada Show É óbvio que eles iam forçar A fuga da porra do Tiranossauro Rex, né Me diz que tem mais Galimimo Pelo menos Boa, garoto Ô, louco 500k A galera correndo desesperadamente Porque é só um Tiranossauro Fugiu É, não vai ter muita opção, né Vou ter que mandar aqui Uma subestação de energia grande Bem aqui no meio E cerca elétrica Na parada toda Não tem opção Essa é a que é a mais forte que eu tenho Como assim Sem energia, pessoal Pedido de reabastecimento do alimentador anotado Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui Como estão as cercas Eu ainda preciso atualizar essa E essa Então vamos lá Todas as cercas atualizadas Ah, tenho que ficar de olho nele agora Mais uma cerca aqui pra atualizar Beleza Beleza É, nesse meu tempo Eu vou tentar construir mais uma usina Porque eu ainda não liberei as usinas grandes O que eu acho bem estranho Inclusive Acessão Vai, energia Nossa Sério Nada a ver, velho Eu concluí quase uma missão Ele é apenas 100% Ok Preciso muito Preciso muito de uma estação de energia melhor Preciso pegar gigante espinossauro e galímimo Cadê o gigante espinossauro? Eu acho que assim eu consigo agilizar Por aqui, não é? Gigante espinossauro Ah, não É Ásia? É aqui É na Ásia Porque eu acho que talvez Essa aqui Qual ilha que é? É a ilha pena essa aqui? É a ilha pena Se eu fizer essa missãozinha aqui, ó Do 90% do gigante espinossauro Eu consigo a usina maior Opa Tem alguém bravinho Eu já escutei de longe Não, agora tá confortável Beleza Esse aqui tá apagadão por enquanto Então vamos mantê-lo assim Deixa eu dar uma olhadinha nos outros Você sempre tem um penteiro Opa Todo mundo com 100% Todo mundo tranquilo Aqui todo mundo tranquilo Beleza É só esperar e ficar de olho nesse aqui Dois minutos De novo Ele tá nervoso Vamos ver Talvez ele dê uma cabeçada e arregue Vamos só ficar de olho por enquanto Óh 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 Ah, ele acalma Entendi Entendi, entendi Pode cancelar a missão Ele fica nervoso, mas a cerca elétrica machuca tanto ele que ele desencana, ele dá uma tranquilizada Quero ver se vocês estão vindo Ah, mano, por que eu mandei os caras errados, velho? Ah, nem fudendo Ah, não tá vendo Tá vindo já Dane-se Não, é aqui, ó, pertinho Beleza, foi É, chegaram novos fósseis Eu venho vender esse Vou extrair o DNA Ai, cadê? Galimimo, boa Galimimo Que alívio Beleza Pode vir aqui, pegar galimimo E gigante espinossauro, se possível Vai ser lindo, eu preciso bater 90% do genoma dele Cadê o bichinho? Foi, hein? Deu o tempo da missão Só falta uma, mano Penúltima ilha, uma missão É isso aí É assim que funciona a divisão de entretenimento Está certo que os cientistas trazem eles de volta do nada Mas nós os exibimos para o mundo Um tremendo trabalho Tremendo trabalho Eu entendo a graça em expor o tiranossauro É claro que eu entendo Mas, se esse seu show der errado Bem Você sabe o que pode acontecer Se duvidar Pergunte ao seu amigo Doutor Malcom Vambora Missão de ciência Esse aqui vai ser embaçado também Mas vamos lá Ótimo Como você deve saber Alguns dos nossos espécimes são herbívoros E outros são carnívoros Os herbívoros tendem a ser mais doces e passivos Os carnívoros mudam Nosso objetivo é isolá-los em cercados diferentes O espécime precisa ser retirado Beleza Primeiramente Precisamos desenvolver nossos novos dinossauros E separá-los É claro que deve ser fácil diferenciá-los Tem uma dica Os que tentarem devorar sua mão Não são veganos Olha, o dia que eu chamei de vegetariano O pessoal me xingou pra caralho Falou que estava erradíssimo Mentira, não xingou não Vocês foram incríveis Mas eu queria fazer um draminha Sabe aquele Ah, tadinho do youtuber Beleza Um metriancantossauro E um denonico Velho, eu preciso incubar e liberar os dois Assim como eu preciso liberar os dois chamossauros E os quatro galimimos Vamos fazer o seguinte Libera os triceratops São dois chasmossauros Então já dá pra começar a fazer um aqui Ah, cara A maior pepina é que Tanto o denonico Quanto o metriacantossauro Vão tretar ali Agora O denonico Ah, o denonico vai correr do tiranossauro Dá pra meter esse louco E o denonico já tem 85% Então dá pra pegar ele aqui É um denonico só, né? Beleza O denonico vai correr muito do tiranossauro Então tá tranquilo Concluí mais um genoma O gigante Strong Galimimo Já vai bater a missão Beleza Já vai dar pra o galimimo então Ah, o denonico vai sair aqui O solmetri Metri Metri Cantossauro Já sei Eu vou soltar o metriacantossauro Aqui Aí eu já solto ele Desmaio Levo ele pra aquela sala Pra aquela sala de teste Eu vou deixar o texto Ah, nem fodendo Ok Preparem-se Agora é a hora que tem que ficar de olho, mano Vamos dar um savezinho aqui Porque vai que, né? Faltam quatro missões Uma nessa ilha Três na última Vambora Ah, já começou a quebrar a coisa Vamos adicionar tarefa Vocês podem consertar aqui Rapidamente Estamos sem energia Por que que estamos sem energia? O que que tá Qual que é o pepino da energia elétrica, irmão? Ah, tá É por causa da subestação Beleza Já vai resolver já Será que vai vir tornado? Tornado é sempre um pepino, mano Que alimentador Que precisa ser abastecido O que que Não tem dinossauro aqui dentro, né? Não sei por que que tá Cobrando aquele alimentador Mas ok Vai ter em breve, então Vamos ficar de olho É... Acabou Beleza Hum... Ok Ah, mano Nem fodendo Sério Alguma usina Bicho Ou já voltou Ah não Já voltou Suave Hum... Ok Então aqui tá saindo o primeiro Chosmosauro Preciso mandar dois E já vai sair o Metriacantossauro também Que eu já vou desmaiar E jogar naquela selinha secreta lá O Deinônico Como eu falei aqui Ele tá tranquilíssimo Ele vai poder sair Então eu vou soltar o Deinônico E o Metri... Será que eu consigo, inclusive, desmaiar os dois Mandar os dois Se for uma cela É possível É possível O Chosmosauro Eu já vou soltar E vou mandar incubar outro Certo? Velocidade Velocidade Sucesso Beleza Ai, deixa eu ver os fósseis Estão ok? Estão, mas não tem expedição Só por ver das dúvidas Mais um no Galimimo E um no... Gigante Espinossauro Segura um pouquinho Deinônico Cara, eu só não vou perder dinheiro Com esse tiranossauro Eu vou soltar sabe como Eu vou soltar esse outro tiranossauro Eles vão brigar Os dois são praticamente... Ah, os dois são iguais? Eu não lembro Ah, não Esse aqui é mais fraquinho Bom, pelo menos a luta Vai dar um pouquinho de lucro pra gente E o Deinônico Eu solto em breve E já pode preparar o outro Chasmossauro Pode liberar o Metricantossauro E já mandar o helicóptero da UCE Derrubar ele Ele já vai sair atacando a galera É uma habilidade valiosa Principalmente aqui Pelo que entendido Que a doutora Dua disse Esse seu dinossauro O Metricantossauro É um tanto quanto misterioso Aposto que aprenderemos mais sobre ele Com os frutos do seu trabalho Cadê o Galimimo? Vou começar a incubar esse aqui Ele tirou... Ele não pode morrer 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 Beleza Ele mesmo desmaiado Continua rolando a missão Então Libera esse Deinônico aqui Eu acho que ele vai aguentar sobreviver Ih, deu ruim Eu pensei que eles iam brigar Mas não Eles estão Eles estão planejando se rebelar juntos Ah não, eles estão brigando Eles estão brigando Eles estão brigando Vamos apagar os dois mesmo Deixa o Deinônico de boa aí A gente vai transportar o outro pra cá Beleza Já tem um Galimimo Mano, é muita coisa acontecendo Não é, velho? Outro galimimo Ai, não Onde tem doença? Ainda não chegou Mais um Genoma concluído Isso é interessante O que tem de energia? Liberi a geração Ah, é Estação Grande Isso vai ser muito bom Libero o segundo Chasmo Já vou puxar esse Galimimo Beleza Acho que vai rolar essa missão, hein, manos? Já vou colocar ele na fila de liberação Abrindo a vaga do Chasmosauro Já faço mais dois Galimimo Incubo Galimimo Galimimo Não há mais nenhum foco de envenenamento Por Amônia Deixa eu ver como está aqui o Dinônico Se ele não está Ele não está comendo os Chiranossauros Não Olha que bonitinhos, gente Parece, não? Um bichinho bonitinho Ia, foi caçar Eita, mas Ele está de boa Ele não está incomodado De estar sozinho, não Não, ele está Ih, ele não está confortável, não, mano Preciso fazer mais dois Dinonicos aqui Deixa eu ver o Galimimo Que já está para sair Esse jogo está me deixando mais inteligente, velho Está para sair mais um Já vou soltar o outro logo em seguida Aqui eu preciso só que esse Dinônico fique calmo, mano Porque Se ele decidir fugir Vai ser um pepino Ai, cadê o outro daqui, gente? Esse aqui vai ficar puto já, já Ele não tem campo Sabia, ele não tem campo esse aqui Aqui eu posso soltar esse Galimimo O último já está ficando pronto A gente vai terminar esta missão Com bastante louvor A gente fez ela de maneira excepcional Aprendemos a nossa lição No final das contas estou como Um profissional em parques de dinossauros Já, mas O lucro está bacana A avaliação só dos dinossauros Que não está muito boa Até porque tem penalidade Para o mal-estar um pouquinho alta É muito o dinossauro apanhando da vida aí Também eu resolveria isso vendendo, né? Inclusive, um deles eu tenho que vender, né? Esse avaliação é zero estrela Porque ele está desmaiado Será que é isso, né? Qual que é o Supremissauro? O Supremissauro vai ficar E esse aqui Venderemos Vai soltar esse Galimimo E, mano, é agora E é ver o que vai acontecer, velho Provavelmente vai ter mais um dificultador Eu acho que a missão Apesar que essa missão já foi bem difícil Incubar e liberar com 85% do genoma Quatro dinossauros Sendo dois carnívoros E dois herbívoros Dentro de um parque destiturado É foda Beleza Beleza Eu preciso esperar sair esse Deinônico daqui Por quê? Porque eu vou colocar os Dein... Não Não, tenho uma ideia melhor Eu estou com medo só desse aqui Matar o Supremissauro Mas tudo bem Em teoria, se eu colocar ele aqui Está redondo Acho que eu vou até tirar o Supremissauro daqui E vou fazer o Supremissauro É Porque aí eu desmaio o Supremissauro ali Daquela outra cela O que está acontecendo aqui? Quem está desmaiado aqui? Ah, é aquele... É aquele... Pô, esse bichinho que estava de boa, velho Coitado Ele foi vítima De um brigão Um brigão foi mexer com ele E ele acabou pagando É tipo quando o moleque briga com você da escola E aí você é punido por isso Foi tipo isso que rolou Tá Alimentadores, eu preciso manter os três abastecidos Ah... Em teoria, os dinossauros da missão São esses aqui Se eu deixar os dois aqui Eu acho que eles vão viver bem Eu só preciso liberar os os Deinônicos, velho Ah, inclusive eu preciso acordar esse aqui, né? Olha Libera esse aqui Aí já vai aumentar o conforto daquele Já coloca esse aqui na fila de liberação também Vai chegar aquele ali Eu acho que estaremos com a missão perfeita, velho Por quê? Estaremos com todos os carnívoros da missão No mesmo lugar Todos... Ah, não Não é assim Gente, os helicópteros bateram Não, não é assim O jogo que eu coloquei oficialmente todos os... Não, é impossível É impossível Só se eu desmaiar todos Porque, tipo, tava contando a missão feita Com o maluquinho aqui desmaiado Nossa, que agitação, gente O que tá acontecendo? Não, é impossível Gente, que agitação Os bichos ficaram malucos Por quê? Ah, sério O chasmosauro O espécime foi transportado Pior que tem mais chasmosauro aqui Eles devem estar todos putos O que acontece é que eu acho que eu vou ter que vender dinossauros Pra facilitar a minha missão Acho que é o melhor caminho Tipo, se eu vender todos esses aqui, tá ligado? Temos um novo contrato E eu quero que você dê uma olhada Vai ter que tranquilizar o... É É uma opção Acho que eu vou vender todos os carnívoros Vou deixar só os da missão mesmo E... Não, deu certo Deu certo Social, floresta e campo De cada um dos dinossauros Social, floresta e campo Tá tudo certo, velho Se ele tá com... Ah, nem fodendo Confirmado Tiranossauro fugiu Esqueci de desmaiar ele Tá Dessatisfaça as seguintes necessidades de cada dinossauro Social, floresta e campo Social, floresta e campo Mano, em teoria tá tudo Esses dois tão com problema de população Mas social, floresta e campo Tá todo mundo bem Eu não tô entendendo Ah, não Os chasmosauros querem mais um É isso? Campo, mano O campo tá todo mundo aqui, velho O campo e floresta Tá todo mundo aqui, hein Não tô entendendo Tá, agora eu realmente não tô entendendo Satisfaça as seguintes necessidades De cada um dos dinossauros Cara, o único que pode estar com o bagulho quebrado É o chasmosauro que tá com o social abaixo Aí a pergunta é Será que eu consigo separar o chasmosauro dos outros? Talvez, mano Talvez seja a única solução Talvez eles precisem estar acordados É isso que eu vou testar Deixa eu ver se o social deles vai subir Porque eu acho que o social deles tá baixo Porque eles estão desmaiados Eles não precisam de um terceiro chasmosauro, né Bom, de qualquer maneira Deixa eu mandar incubar aqui Por que que tá... Mano Não faz sentido, velho Transportando o espécimo no momento Indo pegar o espécimo Pelo amor de Deus Transportem e cedem esse animal Olha, eu não tô nem conseguindo me preocupar com outras coisas Porque a missão tá tão difícil Gigante espinosauro e o bicho novo Entrega do espécimo confirmada É, eles são de um terceiro Beleza Beleza Já mandei incubar aqui Daqui a pouco ele sai A gente consegue Eu acho que é só isso que falta mesmo Esse terceiro chasmosauro aqui Quando ele sair eu resolvo essa missão Ai Transporte do espécimo concluído Ai, então desmaile, desmaile Desmaile, desmaile Não vai dar tempo Será que se eu tirar um pouco das... Ele vai ficar louco de novo, mano Já era Não vai ter energia Nem pra ele ficar seca Ai, por favor Helicóptero bem largo Puta, tranquilizou o primeiro agora Vai dar ruim, mano Ai, eu devia ter deixado ele desmaiado lá fora Tava bom Não, acho que... Ah, meu Deus Ué Mas eu mandei ele Eu mandei tranquilizar o amiguinho aqui, pessoal Oh, meu Deus Tá saindo o outro, tá Vamos lá Vamos concentrar Gigante espinossauro Extrai DNA Vende Vende Extrai Extrai Beleza Ai, tem alimentador vazio ainda Pra piorar a minha situação Chegando com o reabastecimento do alimentador Sem problema Eu sabia que você era a pessoa certa para o trabalho Ah, e aí, amigão Você vai fazer o que Saindo da sua cela Só me dar dor de cabeça Meu Deus Outro dinossauro De três chifres Desta vez É um casmosauro Ele tem uma gola óssea Alargada No topo da cabeça Como tem pouca espessura Para servir de proteção Acho que servia para rituais De acasalamento O que não dá Para acontecer Nas ilhas É o que dizem Como disseram Da outra vez Eles sempre ficam dando Diretinhas do filme, né Desma... Nossa Ele caiu em cima dos outros Tá, vai Vamos começar Cuidar dos bichinhos aqui É... Desmaiar esse Isso é importante Desmaiar É o chifresmosauro Tá aqui Aí já joga ele aqui Para dentro Certo? Pega esse E coloca ele para cá Pega o nosso amiguinho fugitivo E coloca ele para cá Vamos dar uma mega olhada Para ver se tem alguém Desconfortável Além do chifresmosauro Já está indo para lá Não É só o chifresmosauro mesmo Na teoria A hora que eu colocar O chifresmosauro aqui dentro Tudo estará resolvido E a missão vai ser concluída Estou empolgado Para ver se é isso Que vai acontecer Mas também não tenho certeza O supremissauro Está dormindo Aqui a galera Está de boa O nosso objetivo É o metrionocantossauro E o deinônico E os dois estão 100% confortáveis É É só isso, manos É torcer agora, velho E ó Se está gostando Não esquece de deixar um like Deixe um comentário bem legal Se você achou até aqui Com certeza está gostando, né Se não estaria assistindo Uma hora e 15 de vídeo Se eu tivesse gostado Estou fazendo episódios maiores sim Para a gente ter foco Para o raciocínio Estar linkado Com o que a gente está acontecendo Se eu ficasse cortando Esses vídeos em vídeos de meia hora Eu acho ruim Então vocês têm a opção Sempre de pausar E assistir depois E voltar e tal Eu acho que isso dá mais liberdade Para vocês Dá mais continuidade No nosso conteúdo Então de maneira geral Eu acho que é a melhor opção Que a gente tem Para manter O fluxo dos vídeos Certo Por que você não está confortável Já estou acabando Então São muito chatos Chamam os chasmosauros Muito chatos Que dinossaurinho Irritante Está tudo atendido Velho Está causando Olha que bicho insuportável Quieto O chifre Não Ele não vai dar mais Uma cabeçada Passou Passou a raiva Daquele ali Tem que passar Se ele quebrar Ferrou tudo Mais uma chifrada Acho que ele vai quebrar Ah não É o dinossauro Mais insuportável Que eu já tive que lidar Oficialmente Oficialmente Mas disparado É o dinossauro Mais arrombado Que eu já tive Nesse parque Olha mano O conforto dele Só subiu Ele não tem motivo Nenhum Para atacar usando Que probleminha Amigo Mano Só pode ser isso Que falta Essa é a verdade Tá ligado Ele falta um pouquinho De floresta Mas campo está no máximo Então eu vou ver Se eu faço Umas arvorezinhas Para ele ali Ver se melhora Mas oficialmente Eu não estou vendo Mais nada Que eu possa fazer Para deixar esses dinossauros Mais confortáveis Esse aqui Por exemplo Seria um pouco Mais de floresta E o Deironico Que está com ele Também Eles dois Conseguiriam lidar Com um pouquinho Mais de floresta Então vamos fazer Um pouquinho Mais de floresta Para variar Os carnívoros Não me dão Dor de cabeça Um pouquinho Mais seria melhor Mas realmente Acho que não é isso Que está influenciando Não é só esse Dinossauro imbecil Que é tal Rabicó ali 100% 100% Só falta aquele ali Tipo De verdade Eu só enxergo Eu só enxergo Faltando isso Sabe Tipo Ó Esse aqui Está quase perfeito Para ele Falta um pouquinho De campo Mas Deixa eu ver Para o outro Para o Deironico Deironico Está perfeito Se eu tirar Duas árvores Daqui É a situação Perfeita Para ele Está ligado Beleza Mano Não tem mais O que mexer Nisso aqui Oficialmente Não tem mais É só pousar O dinossauro E torcer Ah Falta um pouquinho De campo Para vocês Deixa eu dar uma olhada Se o resto da galera Aqui está suave Também Porque eu Deduzi a cela A jaula O cercado deles Pela metade Aí já Não sei se eles Estão de boa Com isso Um pouquinho Das árvores Bem um pouquinho É só esperar Esse bicho pousar Se ele pousar Ao meu ver Eu acho que a gente Tem que concluir Essa missão E aí é o parque Perfeito Dá até medo Tá Um Doce Raptor É bom que eu já vou incubar Dois aqui Porque todos ali Eles nasceram na mesma época Acho que dois vão morrer agora Bem rápido E eu preciso garantir Que eles fiquem confortáveis O que que esse jogo quer Eu não sei Eu não sei É por que que tá zinho É por causa do Do tiranossauro Porque se for vender ele Caguei Eu vou vender ele Vendeu o supremissauro Eu tô vendendo Eu vou vender tudo Pra simplificar Pra fazer a missão Não faz sentido Mano Tá todo mundo Satisfeito Pra cacete Com o parque Tipo assim Essa equipe Precisa de um pouquinho Mais de campo Cure todos os dinossauros Resolvam no malias A missão falha Se qualquer um dos dinossauros Em questão morrer Nenhum morreu Os galimimus Eu não preciso nem falar Eles tão felizão Os bichinhos tão satisfeitos Na vida Será que é por causa Que esse galimimus Tá dormindo? Puta É a única desculpa Que pode ter Porque ele vai tá Só pode ser isso Nossa Eu não tô nem vendo ali O cara que é o genoma Do maiasauro Onde é que tem o maiasauro? Vamos procurar o maiasauro Por aqui Tá Um tem que ser pra cá Pro giganotossauro Outro Pro quem entrou o sauro Depois eu procuro maiasauro Pesquisa não tem mais nada Vendido o supremissauro Errado hein mano Não podia ter vendido ele não Essa é a tru Cadê o tiranossauro? Vou modificar o genoma dele Para fazer outro supremissauro Supremissauro 2.0 Irmão 3.985 4.103 É o mais caro 4.869 É o mais caro É o mais caro mano É o supremissauro Esse aqui Se esta não é a pior situação possível Está bem perto disso Uma doença está se espalhando Entre os dinossauros E precisamos dar um jeito nisso Imediatamente Preciso lembrar que você está colocando Um enorme investimento em risco Ao deixar essa doença se espalhar Bem entendido A missão não acaba velho Deixa eu voltar lá Para fazer o meu dinossauro Enquanto a guarda florestal Vai lá cuidar daqueles Deixa eu ver O quanto que eu consigo encarecer Isso aqui é o máximo 4.8 Opa 4.869 É o mais alto mesmo 4.869 É o mais alto 5.693 Próximo 6.518 Opa 6.518 6.518 É o mais alto 7.284 7.353 7.353 Nossa Ainda dá para procurar Um pouquinho mais de anônimo Do tiranossauro Vamos já mandar essa aí Quem está doente agora? Ah São os carnívoros da missão Não está não Não está não Está controladíssima Não entre em desespero Tomar banho Cadê? Vamos pesquisar tiranossauro Quero pesquisar Tiranossauro Ele é dos Estados Unidos Eu acho que é Vou mandar logo 100% Do tiranossauro Eu vou fazer um tiranossauro De 8 milhões Vocês vão ver se não Tem um lugar que dá só Tiranossauro Não tem? Não Eu tenho esse lugar aqui Que dá Tiranossauro Esse aqui também Cadê? Mano Falta um fóssil Se é um fóssil Eu faço um tiranossauro De 8 milhões Mandei os carrinhos Ir logo em dois ali Para errar menos tiro E o terceiro carro Que está parado A gente vai colocar Para ele Arrumar os alimentadores Depois eu arrumo Os alimentadores Da de baixo Mano Essas missões finais São difíceis de fazer São difíceis Demais de fazer Sabe? Tipo a complexidade E porque assim Você ainda tem que manter A gestão do parque Toda funcional, né? Tipo a avaliação do parque Ainda tem que estar alta Então tipo isso vai deixando O bagulho muito complexo Mano Mas é legal de fazer É legal de fazer Vou falar pra vocês Que é um desafio Muito gostoso, mano Falta um, clã Falta um Falta um Terminções Tamo junto Espero vocês no próximo vídeo Valeu todo mundo que assistiu Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau